E finalmente chegou o grande dia, o dia do sorteio da sua farmácia Léo Farma e os cupons já estão aqui dentro. Muitas pessoas vieram aqui, fizeram as suas compras dos medicamentos com preço super reduzido e agora vão estar concorrendo, olha só, a esta linda cesta com vários produtos. Eita coisa boa hein, vamos lá, ela vai agora aqui, vai rasgar a caixa, pronto, está mexendo e vai tirar aqui o cupom, lembrando que é apenas um sortudo ou sortuda quem vai levar o prêmio. E muitas promoções vão ainda acontecer para você aqui na Léo Farma. José Martini. José Martini da Silva Penha, deve ser isso, morador da Boa União. E tem um número aqui de contato também, que o pessoal aqui da farmácia vai ligar, para você poder vir aqui e receber o seu prêmio. Ok? Mostra novamente aqui o nome, deve ser isso mesmo, José Martini da Silva Penha da Boa União. A letra não está das mais fáceis para o entendimento, mas o pessoal aqui vai entrar em contato. Ok? Certinho? E muitas promoções continuam aqui na sua farmácia Léo Farma, na rua Monsenho Gentil, no centro de Urbano Santos. Tem vitamina, cosméticos, e olha só aqui os medicamentos que acabaram de chegar. Promoção, hein? R$ 4,99 apenas. A losartana, para você aí que está precisando desse medicamento. Dá uma panorâmica aqui na farmácia, para você ter uma noção do mundo de variedades em medicamentos, cosméticos, enfim. Venha para cá para a sua Léo Farma, na rua Monsenho Gentil, no centro de Urbano Santos. Você já sabe que aqui é a farmácia do repórter Alex Namos. Vem para cá você também. Vem para cá.